Um dia na minha vida! Aquele banho pra começar o dia. Hoje eu gravo, então enquanto eu tomo café eu vou estudando o texto. Partiu o SVT, vamos lá, hein? Hoje eu gravo apenas uma ceninha, mas a preparação é longa como vocês devem imaginar. Coisa linda essa emissora, fala sério. E bora começar a maquiagem. O processo demora de uma hora e meia a duas horas. Depois de terminar a maquiagem eu já entro pra gravação direto. Tá ficando bom? Leon? O quê? Ah, o desenho? Deixa eu ver. Muito bom, Ian! Muito bom mesmo! Ó, já terminou. Tô tirando a maquiagem, é um processo longo também. Como eu ainda não almocei hoje, tô indo na praça pegar alguma coisinha pra tomar. E depois, bora pra casa que o dia terminou. E aí, gostaram desse vídeo mostrando minha rotina? Comenta aí! E aí, gostaram da minha rotina?